Ficou curioso com o título e tá querendo saber quais são as outras coisinhas adicionais que só os veteranos jogadores do Roll20 conhecem? Ou quer apenas se aprofundar mais nesse magnífico site de RPG de mesa online? Então sente-se, pegue uma bebida e vamos bater um papo. Olá RPGs, eu sou o Mestre Taverneiro e essa é a Estelaide que vai ensinar pra você todos os conteúdos do RPG do modo mais rápido e com uma pitada de humor, não é mesmo? E como eu disse, hoje eu vou te passar essas coisinhas adicionais que não muitos conhecem sobre o Roll20. Ou seja, é pra galera que já sabe o básico e se esse não é o seu caso, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima pra você ir lá aprender todo o conteúdo necessário. Mas agora, sem enrolação, direto ao vídeo. Bom, e pra começar eu gostaria já de avisar a você que pra deixar as coisas mais fáceis de se acompanhar, eu deixarei todas essas dicas, macetes e atalhos maravilhosos que irei te ensinar em uma ordem específica. Começando com ficha, seguido de chat, macros, tokens e coisas mais gerais. Mas agora ainda o conteúdo. Como primeiro ponto, pra abrir a ficha de um modo mais rápido e prático, você pode segurar shift e clicar duas vezes no seu token, que a ficha abrirá diretamente na parte inicial de bio e informação. Mas se você quer ser ainda mais rápido e ir direto pra ficha de personagem, segure alt e clique duas vezes e voilá rapidinho e show de bola. Ah, e se você não joga no sistema de D&D da quinta edição, fique tranquilo que o vídeo tá cheio de dicas gerais pra você poder usar em qualquer sistema. Só a parte de ficha que é mais direcional, já que eu configurei esse jogo aqui pra ter a ficha da quinta edição. Mas enfim. Agora que já temos nossa ficha aberta como segundo ponto, muitos acabam por se incomodar com as rolagens sempre vindo com dois números, o que foi padronizado pra caso tenha vantagem ou desvantagem de agilizar as coisas. Mas se você quiser deixar isso mais personalizável e organizado, basta vir aqui na engrenagenzinha, descer aqui na direita e como opções de rolagem, selecionar ativar vantagem, que aqui em cima vai aparecer pra você selecionar quando quiser rolar com vantagem, normal ou desvantagem. E você pode ver que selecionando normal ele mostra apenas o resultado, selecionando qualquer uma das outras duas ele vai deixar mais escuro o resultado que você tiver que pegar. Mas enfim, como terceiro ponto vai uma dica pra quem utiliza mais de uma tela pra jogar. Burguês safado! Diversas ferramentas no ouvinte tem esse botãozinho aqui sempre na parte superior esquerda. E clicando nele você abre por exemplo a sua ficha em uma nova aba pra você ter ela sempre a postas. E como um quarto e último ponto sobre ficha de personagem, assim como tem um modo prático de abrir a ficha, tem um modo prático de, na verdade, não exatamente fechar ela, mas sim minimizar. Clicando duas vezes no cabeçalho justamente pra você não precisar toda hora ficar abrindo aí a sua ficha na página do journal ou no token e ao mesmo tempo não ter ela ocupando grande parte da sua tela, né? Bom, e pra abrir basta clicar duas vezes de novo. Agora falando sobre chat, te apresentarei diversos comandos, assim como um magnífico macete no final. Mas agora começando pelo nosso quinto ponto, um dos comandos que eu julgo mais úteis envolvendo a comunicação do jogo. O barra W. Chamado de Whisper, ou seja, sussurro, você pode usar ele para se comunicar diretamente com um jogador específico, sem que ninguém veja. Isso ajuda muito em alguns pontos de roleplay, além de não ficar 500 mil pessoas falando ao mesmo tempo pelo canal de voz, sem ninguém se entender e atrapalhar a imersão dos colegas, né cara? Mas digamos que você não quer exatamente dizer algo pra um colega, mas sim para o mestre do jogo, e quem sabe rolar ali um teste secreto pra esconder suas ações. Com isso você pode usar do nosso sexto ponto, o barra GM Roll, ou barra GR, pra escrever mais rápido. E assim como um comando de rolagem normal, é só digitar a fórmula do lado que ele faz toda a mágica. Ah, e se você é o próprio mestre, você pode usar desse comando pra rolar em segredo os testes de NPCs e inimigos, o que pode ser muito útil e ajudar muito na imersão, já que você não vai, né, apresentar aos jogadores as possíveis intenções de um NPC. Mas se você é um jogador e gostou da ideia de guardar coisinhas para ti em segredo, você pode utilizar do nosso sétimo ponto, o barra TALK TO MYSELF. Ao utilizar esse comando puro, quaisquer mensagens que você passar a mandar ou até rolagens só aparecerão pra você, como se você não tivesse amigos ou tivesse um outro plano material, olha só que épico. Mas preste atenção, esse comando é usado puro, então assim como você usa dele pra mudar de plano material, você tem que ativá-lo novamente pra poder voltar para o mundo com seus amigos. E passando rapidamente pra te encher de mais conteúdo, entramos no oitavo ponto. Algum tanto interessante que pode trazer uma boa experiência de jogo, se bem usado, o barra E de emote, que também pode ser escrito como barra EM ou barra ME. Esse comando é substituído pelo nome do seu personagem e chama atenção ao que você escrever em seguida, e com isso ele é usado para descrição de ações importantes, pra dar um pouco de suspense ou até um toque imersivo épico no seu jogo. Mas como em quase tudo existem opostos, assim como você utiliza desse comando pra se referir ao seu personagem, você pode utilizar do nono ponto, o comando barra OOC, pra falar com pessoa e explicitar que é fora do personagem, afinal, OOC significa Out of Character, e com isso aparecerá seu nome antes da mensagem que você quiser passar, o que pode ser bem útil pra galera que não participa do canal de voz e também ficar mais prático do que mexer no mouse pra selecionar aqui embaixo. Mas agora finalizando a parte do chat com o nosso décimo e magnífico ponto, um macete que pode ajudar muito tanto as pessoas que não têm conhecimento de como criar macros, quanto aos preguiços que gostam de praticidade e querem repetir comandos ou ações de um modo mais rápido, basta você clicar seta pra cima que ele transformará sua última ação em um comando, de modo que você pode só clicar seta pra cima e enter e ficar repetindo uma ação como um ataque de vários monstros iguais, ou você pode copiar o comando que tá aqui pra, por exemplo, criar uma pequena macro de iniciativa, pra você rolar mais rapidamente no jogo. E falando em macros, entramos no nosso próximo tópico. Pra começar, como nosso décimo primeiro ponto, vem uma macro que mesmo veteranos muitas vezes nem conhecem. Esse comando que eu deixarei na descrição é utilizado pra apresentar imagens no chat, pra quando, por exemplo, você quer mostrar uma foto completa do seu personagem, ou se você é o mestre, quem sabe apresentar um monstro pra ajudar na imersão. Mas seguindo pro nosso décimo segundo ponto, vem a criação de habilidades, o que pode ser extremamente útil principalmente pra galera que utiliza sistemas diferentes. A habilidade é basicamente uma macro que você pode usar para o que quiser, mas serve principalmente pra deixar as coisas mais práticas, como, por exemplo, rolar a iniciativa, como eu já te mostrei, ou colocar uma simples fórmula de dados que você utiliza com frequência. A sua imaginação é o limite, e inclusive se você quiser aprender a como criar macros pra poder personalizar e facilitar ao máximo a sua experiência no Roll20, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder o conteúdo, porque eu vou postar um vídeo ensinando esse tópico bem em breve. Mas enfim, pra finalizar nosso pequeno tópico de macros, vem o simples décimo terceiro ponto, que é basicamente você transformar sua habilidade em uma token action, uma ação do token, para que apenas quando você selecionar o seu token ela venha a aparecer, o que pode ser extremamente prático e organizado. E aproveitando esse gancho, vamos para os tokens. Bom, agora só faltam mais dois tópicos. Como eu disse, temos os tokens e as coisas mais gerais. E como nosso décimo quarto ponto, algo que muitos já me pediram aí há algum tempo. Pra você quebrar o seu movimento, de modo a ser prático e acompanhar facilmente o quanto você andou, basta segurar o seu token pra movê-lo e ao fazer isso, ir clicando com o botão direito do mouse ou a tecla Q ou barra de espaço no caso de alguns. E voilà, tu pode andar até o inimigo, peitar na cara dele, usar a desengajar e sair correndo como se não houvesse amanhã. E aproveitando, você pode inclusive usar do décimo quinto ponto e clicar X pra ver qual foi a última movimentação do seu token. Mas entrando agora na parte mais personalizável, pra melhorar a sua experiência de jogo e deixar o seu token mais bonitinho, como décimo sexto ponto, você pode adicionar uma barra de vida ao seu boneco, clicando aqui na engrenagem e configurando tudo direitinho. E pra deixar tudo ainda mais prático, você não precisa ficar fazendo contas mirabolantes pra ajustar sua vida no combate. Basta você colocar ali que perdeu tanto de vida ou ganhou tanto de vida que ele ajusta automaticamente. Mas além da barra de vida como décimo sétimo ponto, você pode configurar também nessa engrenagenzinha uma aura, que nada mais nada menos se trata de uma área ao seu redor, que pode ser utilizada pra medir diversas coisas como visão, alcance e muito mais. Basta você colocar uma medida aqui e ele fará um círculo em sua volta delimitando essa área. E claro que não poderia deixar de apresentar essa lupa, o nosso décimo oitavo ponto, logo ao lado da engrenagem, a qual nós veteranos usamos com alguma frequência pra denotar condições que nossos personagens estejam sofrendo, como envenenamento, queimaduras e muito mais, além de poder inclusive adicionar um número a ela, pra quando você, por exemplo, quiser lembrar quanto de dano você está tomando por turno. Bom, e por fim entramos no tópico de coisas gerais, o qual eu vou procurar ser bem rápido, mas claro que de um modo que você consiga entender tranquilamente todos os últimos 12 pontos do nosso vídeo. E vou dividi-lo em duas partes pra ficar melhor. Começando por uma coisa que não só veteranos conhecem, mas que é muito importante de saber sobre o Rovint, vindo aqui no seu avatar vão aparecer esses ícones de câmera e som, os quais se você clicar vai, por exemplo, te mutar, ou seja, parar de transmitir seu som pros outros, o que pode ser muito útil pra quem mora em um lugar com muito som de fundo, que pode atrapalhar a imersão da galera. Eu particularmente sempre recomendo o Discord, que além de agora ele estar com uma nova ferramenta que diminui os sons de fundo, você pode configurar o áudio dele muito melhor, pra, por exemplo, você só falar ao segurar uma tecla, ou ao contrário, você só omitir o seu áudio ao segurar uma tecla, pra quando você, por exemplo, precisar tirar o áudio por alguns segundos, como quando você for tossir ou espirrar. Mas enfim, outra coisa interessante que pode ser muito útil pra quem joga com mais de uma tela é clicar duas vezes no ícone do chat, o que vai separar o chat em uma nova aba. Ah, e muitos já sabem disso, mas também acho importante informar, porque eu acabei esquecendo de avisar no básico pra jogadores, mas se você segurar o botão esquerdo por um tempo na tela, ele faz um ping, que é muito bom pra apontar pro mestre que monstro você quer atacar ou outras coisas. E caso o seu ping não esteja chamando muita atenção, ou você apenas queira personalizá-lo mais, é só vir aqui embaixo no seu avatar e mudar a cor dele. Bom, e passando rápido agora pra essa segunda parte, eu vou te mostrar as coisinhas interessantes que nos aguardam aqui nessa engrenagem de configurações gerais do jogo. Primeiramente, você pode mudar o seu nome de exibição aqui, como você preferir. E também pode ser muito útil ajustar o som das músicas que o seu mestre colocar, porque ele pode não ter lá muito domínio da ferramenta e explodir seus ouvidos. E em seguida para os RPGistas viciados em nosso símbolo maravilhoso de comunidade, você pode habilitar a rolagem de dados 3D. É isso mesmo que você ouviu, dados 3D para rolarem na sua tela toda vez que você fizer uma rolagem. E pra isso, basta você clicar em habilitar dados 3D e rolar dados 3D automaticamente, que quando você for ali, por exemplo, rolar ali 2D20, ele vai rolar bonitinho os 2D20 na sua tela, olha só que legal, cara. Mas agora pros fanáticos por organização, como eu, você pode desabilitar aqui esse botão maldito que põe todas as suas token actions em ordem alfabética, tirando a ordem a qual você utilizou na criação delas na página de habilidades. E também pode ser muito útil você configurar aqui o que acontecer quando você utilizar o seu scroll do mouse, como ou dar zoom ou mover a tela, o que eles chamam aqui de pan ou pen, sei lá. E logo embaixo dele, ele te ensina atalhos pra você poder utilizar melhor essa ferramenta. Bom, e por fim, mais duas coisas úteis. De início, a porcaria do avatar de todo mundo aparece muito grande na tela, o que me atropalhou já bastante como mestre há muito tempo atrás. E foi então que eu descobri que basta você vir aqui na opção do tamanho de avatar e escolher o tamanho dele que ele regula tranquilinho. Mas tome cuidado, porque se você escolher a opção de só aparecer os nomes, você não conseguirá se mutar de modo prático pelo Roll20. Porém, se você estiver ali utilizando o Discord, não tem problema. E aí vem o macete final. Pode acontecer muito do seu áudio sair no Discord e no Roll20, o que vai causar um eco no fone de todo mundo. E isso é uma baita porcaria, então é só vir aqui embaixo na parte de o que você quer transmitir para os outros e selecionar para transmitir só o vídeo ou nada que vai parar de ecoar. Mas uma coisa importante, se você não clicar aqui embaixo em reconectar, ele não vai salvar essas suas configurações de áudio ou vídeo. Foi muita coisa, mas eu espero ter conseguido te ensinar direitinho. Qualquer dúvida ou dica adiantada que você queira, é só colocar aí nos comentários ou me procurar na página do Facebook ou direct do Instagram, que eu tendo a responder no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas antes ainda de você levantar a bunda daí e fugir para o próximo vídeo, não esquece de se inscrever para não perder mais conteúdo como esse. E compartilhe para ajudar um bom e nobre taverneiro a crescer a sua estalagem. E a sua aventura continua no próximo vídeo.